Chorar Pra que chorar, pra que chorar E saiba que Ele é a única saída Pra que chorar, chorar Se existe um Deus na sua vida Pra que chorar Pra que chorar Pois saiba que Ele é a única saída Pra que chorar Deixe de lado este choro E vem com Deus te alegrar É o Pai quem te chama Pra que chorar, pra que chorar Eu sei que Ele está do seu lado E nunca vai te abandonar Pois padeceu no calvário Para te salvar Música 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 Música